Em virtude da 38ª Procissão de Ramos, ou Caminhada da Fé, como queiram, que acontece no próximo domingo, o trânsito será interditado em alguns locais e em alguns deles a partir da madrugada. Sobre isso que nós vamos conversar com o Soares. Haverá interdição de algumas vias, né Soares? Explica pra gente quais vias estarão interditadas no domingo e a partir de que horário. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da TV Matão. A Prefeitura já disponibilizou toda uma estrutura para a 38ª Caminhada da Fé, onde serão interditadas a Rua Senharinha Frota, cruzamento com Araraquara, como também lá em Silvânia. Essas ruas serão interditadas simultaneamente. Por quê? Para que as pessoas que estão saindo aqui da Senharinha Frota, durante todo o percurso da caminhada, transite com segurança, sem nenhum veículo na via. Por isso, ela será interditada simultaneamente aqui em Matão e em Silvânia, a partir das 4h30 da manhã. Então, quem vier de Araraquara para cá, por exemplo, vai encontrar ali interditado? Às 4h30 da manhã estará interditado. O condutor, no caso aí, pode seguir para Matão pelo acesso de terra. Vão ser colocadas placas de desvio, sentido Matão-Motuca e Motuca-Matão. Isso de Silvânia até Matão. Daqui de Matão, os agentes de trânsito vão ficar ali no entroncamento do pontilhão da Faria Lima, indicando os condutores que querem pegar o desvio para Motuca, pegar para Motuca-Motuca-Silvânia. Agora, Soares, milhares de pessoas, como parece, como acontece todos os anos, né? A Prefeitura vai disponibilizar transporte de Silvânia para Matão? Isso. Como todos os anos, a Prefeitura não vai disponibilizar só os ônibus, mas também ambulâncias. Vai servir água para os munícipes durante todo o trajeto. Agora, a pessoa que vem de ônibus, por exemplo, nem todas vêm de ônibus. Algumas gostam de voltar caminhando, né? É preciso que elas se orientem para não caminhar sobre a pista. Isso. Durante todo o percurso, às quatro e meia da manhã, vai estar fechada a via. Quando os fiéis entrarem no campo para a missa campal, a pista será liberada. Os ônibus serão oito ônibus. Eles virão durante a missa campal e ficarão estacionados ao lado do campo. Próximo de 10, 15 minutos ao término da missa, será fechada novamente a via dos dois lados. E quando terminar a missa, os munícipes podem adentrar os ônibus e seguirão o sentido Matão. Só que, como você disse, terá alguns fiéis que, como todo ano, preferem vir a pé, fazer todo o percurso a pé. A gente pede para que esses fiéis, quando virem a pé, virem pelo acostamento. Por quê? Ao mesmo tempo, os ônibus estarão retornando com as pessoas que vêm nos ônibus também. Então, fica meio perigoso o trânsito de pessoas no meio da via, junto com o trânsito de ônibus. A proção está marcada para sair ali ao lado da igreja de Santa Cruz, 5h30 da manhã. Mas, como o Soares disse, a partir das 4h30 da manhã, Senhorinha Frota, Miocidas, Botura, Clito Bastia, totalmente interditada ao trânsito nos dois sentidos.